Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Dicas de TI. Espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo vou te ensinando para vocês como baixar e instalar um torrent. Bom, é só para o navegador. Podem ver. Eu vou pedir para que vocês também se inscrevam no canal, porque a sua inscrição me motiva a trazer mais vídeos para vocês e me dá essa energia de continuar. E também deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo para outras pessoas. E posteriormente o nosso canal Crescer. Bom, se inscreva aqui e downlode. Um torrent. Como podem ver. Vou ir no site deles oficiais. Outra coisa, eu vou baixar aqui a versão demonstração do um torrent. E se por acaso vocês gostarem do programa e quiserem usufruir dele, eu aconselho que vocês venham comprar ele aqui. Bom, no site dele. Eu vou deixar o site lá no link. É lá na descrição do vídeo até. Bom, como podem ver, temos aqui o site no site deles, no site do um torrent. Como podem ver. Vem aqui para mostrar para vocês o preço. Como podem ver o preço dele. Agora eu vou voltar para aqui. Como eu já disse, eu estou aqui para baixar a versão demonstração que é o beta. Temos aqui a versão beta. Se eu clico aqui em transferir a guardada. Só aguardar, como podem ver, não demora. Abaixar rápido. Só aguardar. Como podem ver, não demora nada. Súper rápido. É só aguardar. É só aguardar. É só aguardar. Vamos poder ver. Têm nem que demorar. Ah, só aguardar. Enquanto preciso, bom pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, vou acelerar um pouquinho ele. Bom pessoal, como podemos ver, já temos ele baixado. Vamos ver para a parte da instalação. Deixa eu só me limitar aqui. Deixa eu executar ele. Bom, vou cancelar aqui como executar ele. Bom, só ver aqui. Permitir. E aguardar para os outros passos da instalação. Bom, só ver aqui próximo. Próximo. Você vai ver aqui próximo de novo. Próximo. E... Próximo de novo. Próximo. Próximo. É só aguardar. Próximo. 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 isso vou pedir para que você que chegou até aqui se gostou do vídeo e do que estou a ensinar e se te ajudou também para que você deixe lá nos comentários e deixe o seu like também é só uma forma de você retribuir ajuda que eu dei para si e também a sua inscrição também que é importante pessoal bom é só aguardar a instalação e só aguardar E aí bom é só aguardar quanto ele está instalado bom é ver apesar de um pouco de demorar um pouquinho já está a contar só aguardar enquanto está a ser instalado bom 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 Obrigado. Obrigado. Só aguardar que já já teremos a instalação concluída. Então, aguardar. Só aguardar os últimos catóquios. Obrigado. 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 Grá. Obrigado. Só aguardar até concluir com a instalação. Bom, como podem ver, temos aqui a instalação concluída. Bom, é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!